Olha, um homem foi flagrado furtando um supermercado, só que sabe o que aconteceu? A casinha caiu, ele acabou sendo preso. E uma equipe da Rádio Patrulha da Polícia Militar foi acionada a comparecer em um estabelecimento comercial aqui da cidade, em um supermercado, por volta das 16h30 de ontem, onde segundo a denúncia, o indivíduo foi flagrado furtando no interior do comércio. No local, em conversa com o colaborador do estabelecimento, o homem de 46 anos, o mesmo relatou que visualizou o momento em que o autor, o homem de 33 anos, colocou um pacote de bolacha no interior de seu short e, ao tentar sair do mercado sem efetuar o pagamento, foi barrado na porta, ou segurou no local e acionou a polícia. O solicitante acrescentou que, na data do último dia 3, visualizou o mesmo indivíduo furtando um pacote de mortandela. Porém, na oportunidade, ele permitiu que levasse o item. Durante a busca pessoal, foi encontrado com o autor uma quantia de R$ 42,00 em dinheiro e um telefone celular da marca Multilaser e um molho de chaves. O homem de 33 anos foi conduzido à Delegacia de Polícia Civil e está à disposição da polícia. Obrigado. 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 Obrigado.